Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com as semifinais da Open BR League. Sim, chegamos às semifinais, apesar dos pesares, estamos aqui depois de vencer o Fumes numa partida eletrizante pelas quartas de final. Então se você não viu, eu aconselho que você dê uma olhadinha, foi uma partida sensacional e hoje a partida é contra o Hugo. O Hugo que estava na divisão oposta à minha, então eu não joguei com ele nenhuma vez nesse torneio ainda. E o Hugo foi o pick 1 do draft, ou seja, ele foi o primeiro cara a escolher os mons dele, então ele estava numa situação bem confortável, tanto é que o primeiro pick dele foi um dos melhores mons que a gente tem atualmente, que é o Dragapult. Mas enfim, pick 1 então foi para ele e vamos ver o que a gente consegue fazer contra o Hugo, que tem um time extremamente versátil, com uma speed tier bem considerável, mons bem preocupantes, então vai ser um jogo bem difícil, inclusive eu acho que já vou até deixar o time dele aparecendo aí para vocês na tela, vocês estão vendo aí que ele tem Mimikill, que ele tem Caesar, que ele tem Dragapult, que ele tem Hitmonchan, que ele tem Galvantula para Webbs, então o time dele é extremamente versátil, ele pode jogar desde um Hyper Offense com Galvantula até um Bulky Offense mais gordo, a gente já viu ele fazendo, jogando de uma forma mais defensiva, como foi o caso do jogo dele contra o Edu nas quartas de final, então é um cara que vai ser difícil de derrotar e vamos ver o que eu consigo fazer aqui contra ele, mas enfim, vamos lá então, vamos falar então sobre a nossa equipe, a equipe do Blue Flames Pokémon Club já está escalada e o primeiro mons que eu trouxe é o menino Dastan, Dastan é o nosso Pomo-O, e hoje eu resolvi trazer ele mais uma vez com o set Iron Defense, inclusive eu até segurei um pouco o vídeo das quartas de final, porque eu não queria que ele visse esse set contra o Fumes, antes disso esse set tinha aparecido só lá contra o Caio, acho que na segunda semana, terceira semana acho, enfim, foi lá atrás, então eu achei, ok, o Hugo talvez não veja isso, e isso pode ser interessante para mim, então até segurei aquele vídeo por conta disso, esse set Iron Defense poderia me ajudar muito contra o Hugo, a partir do momento que eu conseguisse lidar com o Mimikill dele, Mimikill era um problema sério para mim, e uma vez que eu conseguisse me livrar do Mimikill, a situação poderia ficar um pouco mais tranquila, Dragapult especial também obviamente seria um problema, mas daí ia depender muito do set que ele iria trazer ou não, então essa foi a minha opção, eu resolvi colocar os moves, Iron Defense e Body Press, obviamente, porque é assim que esse time funciona, daí depois eu trouxe Protect para me ajudar a recuperar um pouquinho, de vida com Leftovers caso eu precise, e Iron Head para me ajudar contra Mimikill em um eventual um contra um, após eu estar ser tupado, talvez o Mimikill não consiga a Kill em mim, caso ele não seja Life Orb ou algo assim, eu tenho uma situação relativamente tranquila, embora seja quatro vezes fraco a isso, o Komou consegue dar um bom dano até com Iron Head, e acho que isso seria extremamente importante. Sobre os EVs, eu coloquei Max HP, para obviamente aumentar a capacidade do Komou de absorver hits, coloquei 160 em defesa com a Nature Impish, Impish? Não, não foi Impish, foi Bold, dessa vez eu utilizei a Nature correta, que é Bold. E aí o último move, como eu disse, era Iron Head, então teria que ser Bold e não Impish, porque eu precisaria do meu ataque ainda para causar dano com o Iron Head. Com esse bulk, eu conseguiria, com esse bulk na verdade eu tankaria um monte de coisas, não tomaria, por exemplo, 4 HitKO, não tomaria 2 HitKO para Mimikill após alguns setups e tudo mais, e eu coloquei Speed para que eu passasse Adamant Scissor, porque Scissor, caso ele tivesse um set um pouco mais rápido, eu gostaria de ter vantagem com relação a isso também, e clicar Body Press e finalizar esse Scissor, caso ele trouxesse o set mais ofensivo, como eu mencionei. E aí, então, essa Speed eu coloquei e o resto dos pontos eu acabei colocando em Death, exatamente porque esse é o objetivo principal desse set. Beleza? Então esse é o primeiro Pokémon Menino Dastan. O próximo Pokémon que eu trouxe, mais uma vez, eu trouxe o Flick, que é o nosso Genesect, Genesect com Choice Scarf. Mais uma vez eu optei por esse item, assim como foi contra o Fumis, porque o Genesect poderia me proporcionar muitos bons momentos com a possibilidade de pivotear. Então, em teoria aqui, o Flick basicamente você viria para pivô, e eu coloquei Speed suficiente para passar Scarf Landros, que seria o Pokémon mais rápido do time do Hugo que eu passaria com o Choice Scarf. Coloquei Special Attack para dar 1-hit KO em Dragapult máximo HP quando eu estivesse com download no Special Attack, então Ice Beam daria 1-hit KO nesse Dragapult, caso ele fosse até max HP. Coloquei HP suficiente para aumentar minhas entradas, 128, e aí para deixar o número ímpar, o HP ímpar, eu acabei colocando 4 pontos em ataque, mas para fazer graça mesmo, que não ia mudar muita coisa. E os Moves é basicamente para ter o maior coverage possível contra o time do Hugo, então eu tenho aqui U-Turn, Flamethrower, Iron Head e Ice Beam. Ice Beam, como eu já comentei, ajuda contra Landros, ajuda contra o próprio Dragapult, Flamethrower ajuda contra Scissor, ajuda contra Duran, Iron Head ajuda contra Mimikyu, então é um Pokémon que tem uma coverage muito boa para enfrentar o time do Hugo, e eu vou tentar fazer o máximo possível para pivotear e tentar entrar nas horas certas para fazer com que o Genesect tenha alguma chance nesse jogo. O próximoomon que eu trouxe é o Sweetie Todd, que é o meu Homescrow, Homescrow aí que já teve boas participações nas duas semanas anteriores, sendo o meu Dynamax, então mais uma vez eu trouxe ele Life Orb, dessa vez com a habilidade Moxie, semana passada eu tentei trazer ele com Super Lucky, mas fiquei um pouco traumatizado, e trouxe Moxie dessa vez. Se foi uma ideia inteligente ou não, eu não sei, vamos descobrir sozinhos daqui a pouco, mas o fato é que esse set é muito perigoso, ele tendo Life Orb, sendo Moxie, e com acesso a Max Air Stream, eu consigo boostar meu ataque e minha Speed ao mesmo tempo, caso eu derrube algum Pokémon, isso é muito importante. Então eu coloquei aqui, Speed para passar Duran quando eu conseguir ficar mais um, infelizmente ele não tem uma Speed muito boa, então muito pouco eu conseguiria fazer, citando apenas mais um, então mais um eu deixei ele para passar Duran. Coloquei ataque suficiente para dar 1 Hit KO em Scissor, mesmo que ele fosse Max HP com a Nature em Pish, então caso ele trouxesse um Scissor mais defensivo, eu daria 1 Hit KO nele, com esse ataque que eu coloquei, a Damante com 172 em ataque. O resto dos pontos eu coloquei em HP para ele ser um pouco mais longevo, que ele consiga ter uma longevidade maior na partida, e aí eu fiquei muito em dúvida em qual move colocar no final, se eu colocaria Hit Wave para pegar os Moons Steel dele, e aí seria um pouco, um set um tanto mais, é um set que seria Mixed, no caso, tinha esquecido a palavra, mas no final eu acabei colocando Roost, porque eu acho que em alguns momentos, talvez eu tendo um Free Turn, eu consigo clicar Roost, por exemplo, Hugo sacando alguma coisa, em Pedras, por exemplo, eu teria um Free Roost, isso seria legal, para dar realmente uma longevidade para esse Ronde, que poderia dar muito trabalho. Quanto aos moves, Super Power, para que eu consiga ter o Dynamax do tipo lutador, e conseguir um Boost no ataque, Sucker Punch, para além de prioridade, ser um Stab bem decente quando Dynamax, Brave Bird auto-explicativo, como eu já comentei, Max Airstream, Boost a minha Speed, e ainda bate muito forte, e o último move, como eu comentei, Roost. O próximo Pokémon que eu trouxe, é o menino Drácula, Drácula que é o nosso Gliscor, e esse é um membro da equipe, que eu fiquei bem na dúvida se eu traria ou não, porque eu estava em dúvida entre ele e o Deoxys, não tinha espaço para os dois no time, e eu fiquei, e agora que eu faço, pensei, 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 até que enfim, eu resolvi não trazer o Deoxys essa semana, o Deoxys participou em rigorosamente, todas as minhas partidas até aqui, mas hoje eu resolvi não trazer o Deoxys, pelo simples motivo de que o Hugo tinha prioridade, em praticamente tudo, Shadow Sneak, Bullet Punch, e sem falar nos Priorities que não são tão comuns, como de repente um Kick Attack em alguma coisa, enfim, e o Deoxys, como vocês sabem, o Deoxys Attack é super papel, não tanca praticamente nada, então, por conta disso, eu resolvi não trazer ele, e trazer o Drácula, que é o nosso Gliscor, e eu coloquei Bulk nele suficiente, para dar 3 Hit KO, para não tomar, na verdade, 3 Hit KO, para Overheat de Rotten Hit, também coloquei ele, o Bulk suficiente, para não tomar, 2 Hit KO, de Iron Head e Duran, o que seria bem interessante, para mim também, caso ele não tivesse ser topado, e tudo mais, eu coloquei Speed, para passar a Hit Moncham, da Amante, que poderia ser legal, e aí agora, a explicação dos Moves, que vocês estão vendo aí, falando, mano, o que você está fazendo, com a sua vida, você está trazendo um Gliscor, sem Earthquake, e o fato é, que o Earthquake, não me daria muita vantagem, nessa partida, eu inclusive, fiquei um pouco relutante, em fazer isso, mas eu acabei colocando, Fire Fang, para o meu Move ofensivo, porque me ajudaria, contra Gliscor, Gliscor não, me ajudaria contra Cezor, me ajudaria contra Duran, que são coisas que, normalmente, o Drácula, entraria na cara, e eu conseguiria, dar um Revenge, porque com Earthquake, eu não causaria nada, para esses dois, e coloquei Toxic, para em algum momento, eu conseguir intoxicar, algumas coisas do Hugo, na troca, então, seria bem interessante, e o que entrasse, que fosse imune a Toxic, ia tomar um Fire Fang doído, então, a ideia era, mais ou menos essa, de tentar fazer, o máximo de uso possível, do Gliscor, nesse momento, e até, criar Mind Games, a partir do momento, que eu revelasse, esse Fire Fang, talvez, eu conseguiria, gerar alguns Mind Games, na cabeça do Hugo, e essa era a minha ideia, a principal, próximo Moon, que eu trouxe, para minha equipe, a gloriosa Dioneia, que também é, praticamente, presença garantida, nas equipes, acho que ela não participou, contra o Caio, não participou, contra o Fumes, eu acho, na semana 2, eu não lembro, mas enfim, ela teve em quase todas as partidas, e é um Pokémon super legal, ela tem, uma habilidade muito boa, ela tem Bulky, e a Dioneia, está aqui, dessa vez, com o Citrus Berry, porque eu tive que usar o Leftovers, no Genesect, como vocês sabem, na Open BR League, a gente não pode repetir itens, então, isso é uma limitação, bem interessante, para o Team Building, faz com que a gente, realmente, quebre a cabeça, e dessa vez, eu resolvi colocar, Citrus Berry, simplesmente, porque, para a Dioneia, não ia fazer tanta diferença, agora que a Super Berry, não recupera mais 50%, então, acaba que a diferença, é muito pequena, só que a range, é muito grande, então, tipo, a Super Berry, ativando com o quarto, Citrus Berry, com metade do HP, então, a diferença é muito pequena, de quanto recupera, então, resolvi trazer Citrus Berry, dessa vez, Moves, Taunt, The Fog, Moonblast, e Nature's Madness, eu resolvi não trazer, movido tipo Água, dessa vez, também, porque não vi, muita necessidade, e, bom, explicando um pouquinho, os EVs, eu coloquei Special Attack, suficiente, para dar One Hit, que eu, em Dragapult, após Rocks, e, também, coloquei, esse ataque, esse Special Attack, também, me ajudaria a quebrar, substitute, de Suicune, Max HP, então, caso ele tivesse, apenas investimento em HP, o meu Moonblast, quebraria o substitute dele, e, não deixaria ele, ficar subando, inclusive, o meu Taunt, impediria, que ele, que ele, desce Subs, então, por exemplo, em uma entrada, eu entro, Tapu Fini, na cara do Suicune, ele suba, eu consigo, clicar Taunt, o Taunt, vai impedir, que ele, setupe, que ele, coloque, outro Substitute, eu consigo, quebrar o Substitute, dele, com um Blast, ele não vai, me dar, muito dano, em troca, e aí, eu vou forçar, o Hugo, a trocar, ou a começar, a tomar dano, com esse Suicune, que seria maravilhoso, para mim também, o resto, eu coloquei, Speed, para passar, Rick Moncham, Adamant, então, com esse investimento, eu passaria, Rick Moncham, Adamant, então, eu não tomaria, um Thunder Punch, no meio da fuça, e o Moonblast, ia dar um bom dano, e, Rick Moncham, Adamant, não, eu coloquei Speed, para outra coisa, não, Rick Moncham, Adamant, foi para o, no Gliscor, essa Speed, era para passar, Gudra, Modest Gudra, se a Gudra, fosse até Modest, eu passava, caso ele tivesse, Max Investimento, então, era mais ou menos, para isso, o resto, eu coloquei em HP, para longevidade mesmo, os 220 que sobraram, e é mais ou menos isso, essa é a Dioneia, então, a nossa Tapu Fini, e o último Pokémon, da nossa equipe, o menino Muck, que é o Plok, dessa vez, eu resolvi trazer ele, com o item Assault Vest, para ele, tancar realmente, Moobies mais, especiais, então, combinando o Muck, com o Komou, a gente teria, formas bem sólidas, de absorver hits, Muck para o lado especial, Komou para o lado físico, então, foi mais ou menos, isso que eu pensei, e aí, essa spread toda quebrada, eu vou explicar para vocês, o que faz, o Bulky é basicamente, para tomar 3 Hit KO, de Draco Mitter e Dragapult, então, ele precisaria clicar 3 vezes, para conseguir fazer alguma coisa, não como se ele fosse ter, essa oportunidade, visto que, a Lula Muck, dá 1 Hit KO, bate muito forte, esse bicho é um monstro, eu coloquei também, Speed para passar, Min Speed Scissor, por 1 ou 2 pontos, então, caso ele tivesse um Scissor, que não tivesse investimento em Speed, ou que tivesse, por exemplo, 1 ponto, para tentar me pegar, tipo, ah, vai que ele coloca só 1 ponto, e aí, eu já coloquei 2 pontos, exatamente, para me prevenir dessa situação, e, e esse Scissor, e esse Muck, então, tem Flamethrower, então, eu conseguiria dar, Flamethrower na cara do Scissor, e quebraria o Scissor, de forma tranquila, então, por isso, exatamente, esse Speed, o resto dos pontos, eu coloquei, em, como é que se diz? Coloquei em, ah, não, pera, ainda tem mais uma coisa, eu coloquei defesa nele também, esses 68 pontos, em defesa, foi para tomar, 3 Hit KO, de Play Rolf, Mimikill, caso ele não fosse Adamant, se ele fosse Jolly, por exemplo, eu tomaria 3 Hit KO, e, 1 ou 2 pontos de Speed, como eu já comentei, para passar o Scissor, e o resto, eu coloquei em ataque, para maximizar o dano, ele sendo Adamant, esses 48 que sobraram, foram para o ataque, então, essa é a equipe, a equipe que vai enfrentar, o Hugo, dessa vez, então, trouxemos, Dastan, Flick, Sweetie Todd, Drácula, Dioneia, e Plock, e, bom, agora vocês, já estão vendo aí, o que que o Hugo trouxe para a gente, já queria pedir para vocês, comentem aí, o que que vocês acham que vai acontecer nessa partida, olhem para a minha equipe, olhem para a equipe do Hugo, e antes da gente começar a partida, já comenta lá, eu gostei muito, da interação que a gente teve na última rodada, foi bem legal vocês comentando, e aí depois a gente vendo junto aí, o que que rolou na partida, foi muito bom, então, espero que vocês comentem, enfim, de qualquer forma aqui, a minha estratégia era começar de Deox, de Deox, não, de Genesect, porque ele era meu pivô, eu conseguiria, momento contra praticamente tudo, com exceção de Dragapult, Dragapult seria um enorme problema, e eu não passaria, então eu teria que tomar bastante cuidado, mas de qualquer forma, eu abri de Genesect, como eu disse, ele abriu de Mimikill, aqui eu resolvi que ele caia o turn direto, porque achei que ele não fosse trocar, que ele fosse trocar, e se ele não trocasse, eu quebraria o Disguise, como de fato aconteceu, e aqui eu entrei de Gliscor, para tentar ativar minha Toxic Orb, e ao mesmo tempo, atancar bem o hit que ele pudesse dar, mas aí, meus amigos, turno 1, o meu Gliscor pega fogo, turno 1, eu já praticamente perco o meu Gliscor, isso foi bem triste, mas tudo bem, porque aqui, tudo bem não, foi um turno bem difícil para mim aqui, mas aqui eu pensei, ok, eu acho que eu posso tentar intoxicar alguma coisa, e foi exatamente o que eu fiz, se não me engano, se não me engano, eu cliquei Toxic, na entrada do possível, ele entrou Landros, é de fato, eu coloquei Rocks primeiro, e na sequência, cliquei Toxic, porque ele vai colocar Rocks aqui agora, e ele colocando Rocks, eu consigo intoxicar o Landros dele, e essa era a ideia principal aqui, no próximo momento, se não me engano, acho que eu cliquei mais uma vez Toxic, ou cliquei Roast, talvez, acho que foi Roast, acho que eu cliquei Roast agora, porque eu achei que o Landros poderia dar algum dano com Stone Edge, ou algo assim, aqui eu resolvi clicar Toxic, para intoxicar esse Suicune, caso ele fosse um Suicune mais lento, que de fato aconteceu, ele clicou Scald, e tirou um belo dano do meu Gliscor, que está queimado, infelizmente, aqui eu vou clicar Roast, para recuperar um pouco de vida, não, não cliquei Roast agora, eu entrei Tapu Fini, e eu entrei Tapu Fini, porque Tapu Fini tanca muito bem o que Suicune faz, e também porque eu fiquei com medo do Rest, essa partida aconteceu há alguns dias já, então talvez eu não vou lembrar certinho de cada um dos turnos, mas aqui foi entrar de Tapu Fini, para evitar o Rest, e clicar Taunt na sequência, e aí é isso, Scald veio, não vai queimar por causa do Misty Terrain, e eu cliquei Taunt, nesse Suicune, exatamente, porque eu não queria que ele recuperasse do Toxic, aqui entrou o Gudra no Taunt, muito triste, resolvi bater Moonblast, ou melhor, primeiro saquei o Gliscor, uau, ai meu Deus do céu, ok, primeiro saquei o Gliscor, daí na sequência eu vou voltar com a Tapu Fini, como vocês vão ver, eu vou clicar Roast, ele vai clicar Ice Beam, vai derrubar o Gliscor aqui, eu acho que eu deveria ter clicado o Toxic, era bem possível que essa Gudra tivesse, tivesse de fato Ice Beam, eu vou voltar aqui agora com a Tapu Fini, vou clicar Moonblast, para ver quanto de dano vai dar nisso aí, já me revela que esse troço é Assault Vest, com certeza, o Thunderbolt vai vir, vai tirar uma boa quantidade da Dioneia, vai ativar a minha Berry, eu vou clicar mais um Moonblast, para deixar na range esse bicho, de alguma coisa que venha na sequência, eu vou conseguir o Drop, que é bem importante, mas nem tanto, e aí aqui, esse turno aqui pode parecer um pouco estranho, o que eu vou fazer, eu vou clicar Nature's Madness nessa Gudra, e eu explico o porquê, a minha ideia era deixar, se eu derrubasse esse Gudra, ele poderia entrar, por exemplo, com o Duran, e me sweepar, então o que eu pensei, ok, se eu não derrubar essa Gudra agora, eu posso entrar com o Hunchcroll, clicar um Max Air Stream, e ficar mais um, mais um, então eu cliquei em Nature's Madness, só para garantir que essa Gudra estaria, na range do Max Air Stream, embora eu acho que já estava, nessa altura do campeonato, e o Thunderbolt veio, derrubou a minha Tapu Fini, e a gente estava em maus lençóis, ele já conseguiu duas kills, enquanto eu nenhuma, e aqui Suiri Todd entrou, eu simplesmente dei Dynamax, e cliquei Max Air Stream, o Landorus está intoxicado, conseguiu um, um Intimidate, mas aqui o Max Air Stream vai sair, vai bater bem forte, mesmo com esse Intimidate, e aqui eu fiquei bem na dúvida, se eu clicava Max, Max Fighting, ou Max Air Stream, e eu resolvi bater Max Air Stream, de novo, para garantir que eu passasse, outras coisas, como por exemplo, Dragapult, como por exemplo, a Duran, caso ela fosse por algum motivo, sei lá, Scarf, não sei, enfim, e a ideia era mais ou menos, essa de boostar a minha Speed, mais uma vez, para conseguir passar, tudo que ele tinha, e aqui eu resolvi, mais uma vez, clicar Max Air Stream, não quis arriscar, eu poderia ter clicado, Max Fighting aqui, mas o Max Air Stream, seria bem melhor, porque eu conseguiria, pegar por exemplo, o Dragapult, caso ele predicasse isso, ou algo assim, não sei, então Max Air Stream, seria interessante, porque daria, conseguiria derrubar, qualquer coisa que ele tinha, e o Max Fighting, não viria, o Moxie ainda, deu uma amenizada, nos Intimidates, mas tudo bem, aqui entrou Duran, e eu simplesmente, cliquei Brave Bird, para causar o máximo, de dano possível, mas vocês vão ver, que infelizmente, o Brave Bird, não vai tirar tanto assim, já que é dano neutro, e eu ainda estava intimidado, e aí veio Max Air Stream, do Duran, e aí meu amigo, Duran virou um monstro, eu falei, rapaz, agora eu estou encrencado, eu fiz as contas, e vi que, eu tinha uma chance, de sobreviver, com o Genesect, caso ele clicasse, Max Quake, só que, ele não poderia ter, completo investimento, em ataque, se ele tivesse colocado, um pouco de investimento, em Bulk, para tancar uma coisa, ou outra, eu sobreviveria, mas no final, vocês vão ver aí, que o Duran, vai revelar, o seu Max Quake, e aí meu amigo, já era, não tinha muito o que fazer, e aqui a situação, ficou bem ruim, para a gente, eu entrei como O, e aqui eu resolvi, ok, eu preciso, tancar esse Max Air Stream, que está vindo aí, por mais que Protect, não segure tudo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, tancar isso, de forma, tranquila, e aí, depois eu posso tentar, clicar, Aerodefense, e ir brincando, com Aerodefense, e Protect, para tentar conseguir, fazer alguma coisa, então, eu cliquei Protect, aqui, ele veio, com o Max Air Stream, de fato, não vai tirar, tanto assim, tiro apenas, 20% do Komou, que é bem defensivo, como vocês devem se lembrar, e aqui, ele vai clicar, Max Air Stream, eu vou clicar, eu não bati direto, embora bater direto, já finalizaria esse Duran, mas, a minha chance aqui, era conseguir ficar, com o máximo de defesa possível, para tentar, tancar a Meme Kill, lembrando que, Gudra já iria cair, praticamente, quando ela entrasse em campo, que ela estava bem low, então, cairia para Rock, se eu não me engano, e, o Dragapult, não conseguiria me dar, um Hit KO, se ele fosse físico, mesma coisa, se eu conseguisse, ficar mais 4, nem mesmo o Meme Kill, então, a minha ideia aqui, nos próximos turnos, foi, recuperar a vida, com Leftovers, clicar em Iron Defense, quando eu me sentisse, confortável, e, tentar, rezar, para não tomar o Critical Hit, essa que era a minha ideia, inicialmente, e vamos lá, e aí, vai mais um Iron Defense, aqui, eu vou clicar, mais um Protect, para recuperar mais um pouquinho, de HP, vou clicar, mais uma vez, um outro Iron Defense, você pode se perguntar, mas, por que, diabos, você clicou mais um Iron Defense, e é simplesmente, para eu conseguir, sobreviver a um Play Rolf, de Meme Kill, porque a gente, já sabia, que ele não era Life Orb, já que esse Duran, era Life Orb, então, está aí, não tinha muito, problema, com Meme Kill, e eu estando mais 4, ele tiraria, no máximo, se não me engano, 26, mas, eu posso estar errado, com relação a isso, acho que era 26, ou 22, eu sei que eu tancava, e isso que era importante, importante, porque, aqui eu cliquei, daí o Body Press, e ele caiu, e na sequência, ele vai entrar de Dragapult, a hora que ele entrou de Dragapult, eu fiquei um pouco, preocupado, mas, ao mesmo tempo, eu olhei e pensei, ok, se isso for especial, ele vai me derrubar, mas o Muck, segura muito bem, esse Dragapult, e, tanto Gudra, quanto, Suicune estão low, e o Meme Kill, já perdeu o seu Disguise, então, o Muck, seria a minha melhor resposta, aqui, para tudo, e foi isso, que eu tentei fazer aqui, cliquei um Protect, só para recuperar um pouquinho, de vida, e ver o que ele ia fazer, ele acabou clicando, Dragon Pulse, e, daí, eu simplesmente cliquei, morri clicando, Iron Head, mas não fez diferença, porque, como caiu aqui, na sequência, eu entrei de Muck, cliquei em Knock Off, porque era o Unhit KO, mesmo o Dragon Pulse, não tiraria muito, como vocês viram, apenas 21%, Knock Off, adeus Dragapult, aqui, ele vai entrar com Suicune, se não me engano, e, aí, eu estaria em uma situação, bem tranquila, para clicar Shadow Sneak, e levar esse Suicune, junto, então, vamos lá, Suicune, Shadow Sneak, e mais uma partida, decidida, no finalzinho, no finalzinho, que será que vai acontecer, aqui, eu poderia ter clicado, um Shadow Sneak, para dar um dano, máximo, aqui, caso ele clicasse, o Will Wisp, mas, eu resolvi, não fazer isso, pelo simples fato, de que ele poderia errar, o Will Wisp, e, aí, eu conseguiria dar um dano inteiro, com o Poison Jab, e finalizaria, esse Mimikyu, na sequência, com o Shadow Sneak, enquanto, que se eu desse Shadow Sneak, eu ia precisar, de um monte, de outras coisas, então, foi exatamente, o que eu fiz, fui para o Poison Jab, ele conectou, o Shadow Sneak, foi muito triste, mas, tudo bem, porque o Mucky, ainda vai ter 50% de chance, de Poison, que foi exatamente, o que aconteceu, o Mimikyu, ainda se revelou, ser Citrus Berry, então, recuperou mais vida, ainda, na sequência, vem o Play Rolf, e ainda, a partida, não estava perdida, porque ele ainda, tinha chance, de errar o Play Rolf, é, Play Rolf, é um move, que eventualmente, acaba errando, mas, enfim, vamos ver o que acontece, ele, deu 33 aqui, mais o Burn, então, aqui, o jogo, estava praticamente, acabado, a não ser, que ele errasse, um Play Rolf, ou eu desse, um Critical Hit, de Shadow Sneak, então, eu tive que ir, para o Critical Hit, Shadow Sneak, e de fato, aconteceu o Critical Hit, é, enfim, eu acho que, esse Hacks, importou para cacete, a verdade é essa, a verdade galera, é que esse Hacks, importou, e aqui, era simplesmente, ele entrava aguda, nas pedras, e se ele não caísse, ele tomava um Shadow Sneak, ia cair, então, não tinha mais, é, o que ser feito, então, sim, estamos na final, sim, com Hacks, mas, é, se a gente for pensar bem, vamos ser bem sinceros, aqui agora, é, ele conectou um Will Wisp, no turno 1, ele conectou o Will Wisp, agora, ele não errou nenhum Play Rolf, então, tipo assim, é, o Hacks estava aí, o tempo todo, porque no final, ele ia precisar conectar, alguns Moves, com pouca acurância, então, é, o Hacks existia, acabou vindo de um lugar, onde não se esperava, não estou dizendo que ele importou, muito pelo contrário, importou para cacete, porque ali, era só ele clicar Play Rolf, de novo, e já era, então, não tinha muito, o que fazer, e, poderia inclusive, até errar o Play Rolf, o que seria ok, mas, enfim, eu acho que foi isso, então, pessoal, Hugo, muito obrigado pela partida, primeiramente, o Hugo é um cara sensacional, gente boa para caramba, tive o grande prazer de conhecer lá no Internacional, em São Paulo, e o cara, é, putz, ele é sensacional, é muito gente boa, e, desculpa por ter te roubado no final, Hugo, eu acho que, ah, infelizmente, isso é Pokémon, isso acontece, mas, é, foi uma honra jogar com você, e, espero que a gente possa jogar mais vezes, um contra o outro, juntos, é, é mais ou menos isso, e, bom, pessoal, então, com isso, estamos na grande final da Open BR League, sexta temporada, e a minha partida vai ser contra o Caio, sim, o Phantom Pumpkin, que está comigo junto, no Random Cast, o cara que já me roubou duas vezes nos outros drafts que a gente jogou, ele me assaltou no Poketubers Clash 1, e me assaltou mais ainda no Poketubers Clash 2, vocês devem se lembrar, quem acompanha o canal mais de tempo aí, que ele flinchou um Slurpuff, que estava prestes a ser topar Belly Drum, com Rock Slide, Terrakion, e aquilo lá, basicamente, deu o jogo para ele, mas, enfim, é isso, o que podemos fazer, não é? Jogar contra o cara com quem eu tenho o pior matchup de sorte da história, mas, por outro lado, é, eu vou ter uma partida em que se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz, e se eu perder também, não vou ficar triste, porque o cara é meu parceiro, o cara é um amigo meu, e você ter um amigo ganhando, é sempre muito bom, é a partida dos sonhos, na verdade, eu acho que, é a final que eu gostaria sempre de ter, principalmente porque somos dois youtubers, né, então, a gente vai ter os dois lados da história, os dois lados da final registrados em vídeo, e vai ser bem legal, espero contar com o apoio de vocês, e vamos junto então, Blue Flames Pokémon Club está na final da OpenBR League, e eu vejo vocês então semana que vem, na grande final, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu! abel Flamengo um, e aí, um grande abraço,